Uma tortinha de chocolate? Ah, não gosto! Você passa a ver doce ou não? Hoje não vai ter doce nesse programa? Ah, tem! Sexta-feira é dia dele, viu, Fran? O dia de um docinho maravilhoso e hoje, com aquele requinte francês que ela traz para o nosso programa. Ana Paula Nova, tudo bom, meu anjo? Como é que você está? Estou ótima, obrigada. Que bom, bem-vinda. Você também, neném também, né? Estamos ótimas, estamos grandes, cada vez maiores aqui. Agora, que torta bonita, hein? É gostosa essa torta. Eu faço uma ideia. E fica tão bonita, ao mesmo tempo, o acabamento dela, né? Uma torta tão certinha, né? Que é perfeita para quem quer vender também. E a apresentação fica impecável. Não, e é fácil fazer, né? Assim, não tem nada demais. Parece um ganache dentro e uma massa super leve. E cheirosa, porque tem um cheiro bom por aqui, que olha... Recomendo que vocês façam essa para o final de semana. Que pode ser no tamanho grande ou as pedi-chucas bonitinhas, né? E assim, é super tradicional essa torta de chocolate. Lá na França, você encontra em todos os lugares, nas docerias mais refinadas. Então é legal, é fácil. Parece, é uma coisa, é um doce super tradicional, refinado, mas é fácil fazer, ó. Que bom. Eu estou percebendo pela quantidade de ingredientes. Super pouco. Super pouco, ó. Deve ser muito simples, tanto a massa quanto o recheio. Sim. E que perfume maravilhoso para uma sexta-feira. Esse chocolate me chamando, gente. Ai, que cheiro bom. Vamos lá para os ingredientes, então? Vamos lá. Para fazer o creme de chocolate, você vai usar 250 gramas... 260 gramas de chocolate escuro em tablete, que é o meio amargo, né? Isso, meio amargo. Aí, você vai dar uma temperada com o chocolate ao leite em tablete. A Ana sugere aqui o uso de 100 gramas. 100 gramas de chocolate ao leite em tablete. Uma caixinha de creme de leite. Ponto. Só isso para o creme de chocolate. Aí, é um ganache de dois chocolates aqui, né? Isso. É um ganache mais ou menos, assim, por causa das... Ganache geralmente é metade, metade. De chocolate metade, mas é quase isso, né? Pelas quantidades, não dá para considerar tanto o ganache, mas é o conceito, né? Isso, é. Para a massa, você vai usar duas xícaras de chá de farinha de trigo. Isso. Que a Ana já colocou aqui na tigela. Já coloquei. Meia xícara de chá de manteiga sem sal. Um ovo médio. Ovo médio batido, tá, gente? Já misturadinho? Bate primeiro e coloca, assim, no final, tá? Tá, acrescenta no final, na massa. Mas bate com o garfo mesmo. É, vou bater agora. Não, não, não. Uma pitada de sal. E um quarto de xícara de chá de açúcar de confeiteiro. Bem pouquinho açúcar, como sempre os toces que você traz para a gente, né? Isso, bem pouquinho, tá? Então, vamos lá. E aí, você começou colocando a farinha e a manteiga. Minha manteiga. Agora, eu vou colocar açúcar, tá? Confeiteiro. Ele tem que ser esse bem fininho para dar uma delicadeza maior para a massa? Isso. Também pode fazer o seguinte. No caso aqui, a farinha de trigo dá mais ou menos 235, tá? De farinha de trigo, gramas. Então, você pode colocar 35 gramas de farinha de amêndoas, se quiser, para ficar mais refinada ainda, mais fina, mais saborosa, tá? E aí, 200 gramas de farinha de trigo, ok? Vamos lá. Sal, pitada de sal agora, tá? Rapidinho, olha. Super fácil. E no final, o ovo batido, tá? Bate assim, rapidinho. Só dá uma misturadinha. Isso. Vamos às perguntas, o pessoal já está mandando aqui. Comentários sobre essa maravilha, perguntas. Então, agora é mão na massa, tá? Gabi, seu maravilhoso! Saudade de você. Ele que já está acompanhando a revista lá de Nova York, Chiquérrimo, tá de fé. Ai, eu estou com saudade dele, porque ele hoje não veio provar a minha sobremesa, que ele prova sempre. Ele deu uma intimada em você agora aqui, ó. Qual foi? Pode mandar, por favor, fazer essa receita de novo? Quando eu voltar das minhas férias. Eu sabia que você ia gostar. Ele escreveu aqui, ele escreveu. Ai, 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 Gabi. Não vou falar pra você que eu vou guardar um pedacinho. A gente pode até falar de validade já, já que entrou nesse assunto. Sim, a gente faz de novo, guarda. Mas eu acredito que até a segunda que vem, essa aqui já não vai mais estar tão legal, né? Não vai estar tão legal, não. Então é melhor a gente fazer uma fresquinha pra ele quando ele voltar, Ana. Vamos fazer, eu prometo. Trago, tá? Se não puder fazer aqui, eu trago pra você, tá? Viu, né? A gente, ó, conquistou pelo estômago mesmo, né? Esse cada doce que a Ana traz aqui é uma coisa de louco. Gabi, um beijo gigante pra você. Obrigada, linda. Ele sempre, ele é uma graça. Ah, mas você vai ficar fã também, viu, Fran? Tenho certeza. Mas já é só um lugar. Já peguei um pra comer quando você tá aqui. Sabe aquele doce que não é muito doce, que dá vontade de ficar repetindo, repetindo, repetindo? Esse é o único problema do doce da Ana. Porque ele não é muito doce, então ele não é enjoativo. Então dá vontade de comer um monte. Vou levar a tigela pra casa, duas. Uma da grande, né? É, pro final de semana. Pro final de semana, boa. Aí eu vou dizer que foi o que eu fiz. Super na forma. Isso. Se bem que parece tão fácil, que mesmo sem ter muita prática, a gente faz, né, Fran? Faz nada. Muito bom. E aí amassa bem, né? Então, amassa bem, mas olha, não muito, tá? Olha, já tá só agregar um pouquinho aqui. Eu só vou mostrar rapidinho, que eu já trouxe aqui uma, tá? O que é o Matheus falando aqui, ó? Gente, essa torta é tudo que eu preciso. Matheus. Manda um pedação pra mim, tô salivando, hashtag tô salivando. Tá todo mundo babando aqui, viu, Ana? Ai, que ótimo. Olha, então deixa eu... Agora, vamos lá, olha, a massa tá já na consistência. Olha só como ela é, ok? Ah, ela fica gostosa de amassar, né? Olha, os franceses, eles usam a beça farinha de amêndoas, tá? Se você... Eu não coloquei, porque fica mais caro na... Ah, sim, encarece a receita. Tá, encarece. Mas vocês podem fazer isso, tá, gente? Tá. Colocar farinha de... Um pouquinho de farinha de amêndoas. Eu acho que tem uma pessoinha pequenininha que tá nesse estúdio hoje também, que também vai gostar muito de uma torta de chocolate, hein? E aí, filhinho? Dá uma olhada na mesa aqui, filhinho, ó. A vergonha. A vergonha. Quer um pedacinho de chocolate, Théo? Quer? Quer um pedacinho? Quer? Imagina que não, né? Posso roubar um aqui pra ele? Pô, olha, esse é mais gostosinho ao leite. Se ele quiser... Ah, é, tá? Eu prefiro, né? E menos açúcar, né, amor? Pode levar esse aqui pra vixê. Hum, boneco lindo. Hoje ele tá com a mamãe aqui no estúdio. Ah, você fez tudo isso pra mamãe? Sim, não é que especial, gente? Eu acabei de ganhar, olha, um caderninho cheio de desenhos lindos. Um furacão. Ah, isso aqui é um furacão? Gente, é o assunto do momento, né? Olha aí, a gente falou tanto sobre furacão que a gente voltou do lugar que de repente passou um furacão logo na sequência, né? É verdade. E aí, olha só, ele desenhou furacão pra mamãe. Ai, filho, isso é muito boneco. Ó, são vários furacões, ó. Tá vendo, ó? Ele fez um caderno, colocou clips e tudo. Isso é demais, né? Gostosinho da minha vida. Vai lá, então, bonequinho. Depois eu te chamo pra comer mais tortinha, tá? Vai lá fazer mais desenho. Então, ó, você guarda pra mamãe? Você guarda pra mamãe? Leva lá. Obrigada, meu anjo. Que coisa gostosa, né? Ele é lindo. Dá pra ficar com ele pra mamãe? Dá, sim. Gostosinho. E aí, você já tá moldando, né? Então, eu tô moldando, é fácil, tá? Na receita, eu explico como fazer uma torta grande, esticar a massa e tudo do jeito mais fácil, tá? Aqui, a gente tá fazendo uma tartelete só pra mostrar uma coisa mais rápida. Então, dá pra fazer direto na forma, né? Dá pra fazer direto na forma. A massa é super maleável, então é super fácil, tá? Então, assim, a gente faz, coloca na forma, ok? Assim, assim for maior, você estica com rolo e deixa eu me dar licença aqui, o gatinho. Nossa, de repente bombou de comentário, vamos lá. Dá uma furadinha. Ah, tá. Tá, normal. Essa é a estratégia. Ok. Agora, tem um detalhe diferente nessa torta, que, o que vai acontecer? A gente vai colocar, a gente não vai levar, assim, a massa pra geladeira pra ficar uma hora. A gente já vai colocar na forma, seja na tartelete, na forminha pequena, seja na forma maior, tá? Desmontável. E aí, furou, ok? Colocou papel filme ou, tá? Aqui, assim, papel filme ou papel alumínio. Eu prefiro até papel filme, tá? Bem encostado na massa. O que acontece? Vocês colocam um pouquinho de feijão, tá? Pra dar um peso? Pra dar um pezinho. Aí, o que acontece? Leva pra geladeira e deixa uma hora, assim. Dá uma pressionadinha aqui. Eu tava tentando entender por que o feijão tava no potinho aqui, o que eles tinham a ver com a receita. Tá, daí leva. Porque, geralmente, você pode usar o feijão. Filho. E indo isso. E colocar já direto no forno. Não, mas nesse caso, a gente vai levar pra geladeira uma hora, assim. Tá. Porque ela vai ficar já... Ela vai ficar mais... Mais compactada. É, exato. Vai ficar mais bonitinho, entendeu? Quer dizer, aí pré-aquece o forno, ok? 180 graus. E agora a gente vai fazer o creme de chocolate, ok? Tá. Enquanto, esperamos na geladeira, massa. A gente faz aquela edição, uma hora passa assim. Aquela edição, aquela coisa rápida. O tempo de derreter o chocolate. Exato. Olha, tem muita gente interagindo aqui. É mesmo. Vamos ver quem é. A galera tá passando mal. Vamos ver se é os meus... De vontade. Tem fã. Tem fã. Tem fã seu aqui. Quer ver, ó? A Renata dizendo que deliciosa essa receita. Fácil e deliciosa também, acho, viu? Muito, muito fácil. A Gabriela, meu, que sonho essa torta. Beijo, Gabriela, Renata. O Edmar. Estamos pedindo beijos aqui. Edmar Jorge. Beijo, Edmar. Beijo pra você. Quem mais aqui? A Aline dizendo que tá aguando. Mas como ela tá amamentando e chocolate, no caso do bebê dela, tá dando cólica, ela acha melhor guardar essa receita no caderninho dela pra quando ela parar de amamentar. Ótima ideia, viu, Aline? Realmente tem algumas coisas que dão cólica. No meu caso era iogurte. Eu dou pros meus bebês. Não sei se eu tomar iogurte porque eles morriam de cólica. A Helena tá dizendo que tá uma delícia aqui também. Bubble Gum. Deixa eu ver o nome dela. Fabiana. Fábio, Fábio. Ela disse que acompanha você desde New Jersey. Essa é uma graça. Essa é uma coisa. Ela é chique. Fofa, tá aí acompanhando você também. Beijo, Fábio. Só isso. É tão pouquinho que dá pra responder a receita toda. Olha, o creme de leite... O que aconteceu aqui? Banho-maria, creme de leite, tudo junto, tá? Creme de leite, chocolate, os dois chocolates, tá? O leite e o chocolate meia-marco. Vai tudo aí. E eu queria dedicar hoje essa tortinha pro meu netinho que nasceu, Théo. Jura? Você tem um Théo na sua vida também? Ai, que coisa boa. Ele é Théo. Também é Théo. Meu maravilhoso ali. É Théo. Nasceu quando, Ana? Então, nasceu semana passada. Ai, parabéns. Obrigada. Ai, que coisa maravilhosa. Seu primeiro, né? Primeiro. Gente, presta atenção nesse rosto. Neto. Não, gente. Já tenho a idade aí. Ana, pelo amor de Deus, menina. Que espetáculo. Parabéns pela família. Coisa boa. A cabeça aqui é meio maluca, mas assim... Ah, coisa boa. Essa que é a ideia, né? Mais criança, né? Mas eu já tenho. Você é uma jovem vovó lindíssima. Ah, obrigada. É talentosíssima, né? Obrigada, gente. Coisa boa. Parabéns. Do seu filho ou da sua filha? É do meu filho, é. Do seu filho? Como ele chama? É Guilherme. Guilherme, parabéns. E tem a menorinha linda, que é a Nath. Nathalie. Nathalie, olha, parabéns. Coisa boa. Isso. Estão vivendo um momento mágico, né? Não, é uma graça. Ele é mínimo. Bonequinho. Coisa boa. Agora, me conta. A gente, se quiser fazer isso que você tá fazendo aqui no micro-ondas, pode ser? Pode também, mas tomar cuidado pro chocolate não queimar, tá, gente? Vira e mexe quando eu faço isso, às vezes eu esqueço. Porque, né? Tem que colocar pouquinho tempo. Tem que ficar mexendo um pouquinho o tempo, que às vezes pode queimar, mas é fácil. Eu normalmente vou de 30 em 30 segundos no micro-ondas. É, tem que ir bem, assim, devagar e ficar mexendo, né? Às vezes depende do micro-ondas, tá? A Helena, olha o teu, que lindo, que amor. Cadê a Luna? A Luna hoje foi pra escola e depois ela ia pra casa de uma amiguinha. Ia passar a tarde lá com outras amiguinhas brincando, né? Aí eu falei, ó, boneco, fica com a mamãe então, né? A gente vai passar a tarde juntos. Aí ele vem. Ele é uma graça. Fica aqui com a mamãezinha. Depois a gente vai comer a torta, tá? Deixa eu ver o nome dela aqui. A Geni tá querendo saber, Jennifer, por quanto tempo manter a torta na geladeira? Uma hora, né? Ah, uma hora, uma hora, tá? Tá bom. Isso. Deixa o furacão aqui com a mamãe. É porque deixando na geladeira, vai evitar dela, quando a gente colocar no forno, ela inchar, assim, você não é? Entendi. Vai crescer nada. É, mas geralmente cresce um pouquinho, tá? Isso, não vai, não vai, não vai. O Wilton, que manja de cozinha pra caramba, tá sempre interagindo com a gente, ele já conhece a torta, diz que é uma delícia. Não é? O tempo é ótimo de forno, fica bem crocante por fora, cremoso por dentro. Uma dica, seria acrescentar no recheio damascos desidratados, pistache, amendoim e outras castanhas. Castanhas, é. Aí o Wilton arrasou. Castanha é ótima. Muito bom. Isso. A Mari está dizendo que a torta está linda. Obrigada. Está dando aqui sugestão de receitas veganas. Olha aí, produção, podemos trazer sim. Pode usar açúcar refinado, Edmar quer saber? Oi? Pode usar açúcar refinado? Pode, pode. O açúcar confeiteiro deixa mais delicada a receita, mas pode, claro. E se vê na mesma quantidade? Sim, é pouquíssima a quantidade, então não vai fazer muita diferença. Aqui o açúcar é mais, assim, não vai ficar aquela coisa granulada, entendeu? O açúcar confeiteiro ele fica mais fino, mais delicado. Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora, tá? Leva a tortinha para o forno pré-aquecido a 180 graus. Tirou da geladeira, desculpa, tirou da geladeira, tirou os feijões, tá? Assim, vamos lá explicar direitinho para o pessoal entender. Tirou o plástico. Isso, tá? E aí, bom, já está aqui. Furadinho, ainda furadinha a massa, você leva para o forno. Vamos lá, de 15 a 20 minutos. Mas depende do forno, meu levou um pouco a mais, tá? Um pouco mais. Então depende do forno. Vamos prestar atenção, então. É, depende. Essa receita dá para seis pessoas, ok? E umas dez tarteletes. Tarteletes, 20 ou 10. Ah, é, depende, ou 15, dependendo como você... Quanto tempo ela dura? A gente falou que não vai esperar o Gabi chegar. Claro, porque óbvio que ela não vai durar hoje pela quantidade de gente querendo essa torta, né? Ela não vai passar de hoje. Você pode congelar essa torta também, viu? Pode. De quanto tempo? Três meses? Ah, uns três meses. É, mas e na geladeira? Quanto tempo ela duraria? É, vamos lá. Eu sempre deixo uns cinco dias, quatro dias no máximo. Quatro dias no máximo, eu prefiro. É, né? Mas ela dura bem. Dura bem. Que bom saber que pode congelar, né? Pode, pode. E quando congela, ela fica na mesma consistência depois? Ou perde um pouquinho? Pede um pouquinho, né? Ah, eu já não gosto muito, mas assim, se precisar congelar um pouquinho... Fácil de fazer que dá pra fazer na hora, né, Ana? É, dá pra fazer na hora, é rápido. Só que assim, então o que que acontece? É, deixa no forno, 15, 20 minutos, meu levou um pouco mais, tá? E aí retira do forno, ok? Tá. Vamos lá. Pega a ganache. Vou dar uma montadinha aqui. Isso. Cuidado que tá meio... É, tá quente. É, com ele. Passar pra cá. Isso. Pega a ganache, vou pegar um pouquinho o... Dá licença. Conchinha. Então vamos lá. Vamos imaginar que essa aqui tá já... Retirei do forno, já tá assadinha, tá? Você retira do forno, vocês retiram do forno quando estiver douradinha. Tem que estar bem douradinha, ok? Pra não ficar crua. Porque a gente não vai levar de novo no forno, não. Aí depois é geladeira. É geladeira. Então atenção, atenção nisso. Pro ponto da massa, né? Então vamos lá. É fácil, olha. Agora é só colocar o creme de chocolate. Ó. Ai, meu Deus, que delícia de cena. A Franzina até levantou. Chega mais, mulher. Bora comer. Chega mais. Ai, meu Deus. Dá uma batidinha. Você viu? O chocolate escorrendo assim. Deixa eu ver a cara do Théo. Dá uma batidinha ali. Lindo. Que é uma cena que todo mundo bava. Coitado, amor. Dá uma alisadinha com as pátalas se precisar, ok? E aí levar pra geladeira duas horas, tá? Duas horas. Até endurecer realmente. E aí fica dessa forma. Fica desta maneira. Espero que aprove. Espetacular. Cuidado, meu anjo. Espetacular. Ai, meu Deus. Tem mais um garfinho aí sobrando? Será? Tem algum aí? Ah, tem um aqui, ó. Pronto. Assim o Théo também come. Vamos, amor? Vamos? Bora? Sacanagem com o pessoal de casa. Vamos cortar aqui pro pessoal ter uma ideia do que a gente tá falando. Ai, que crocante essa massa, Ana. Gostou? Vamos ver, vamos ver se todo mundo aprova. Eu não sei se eu vou aprovar, porque você ofereceu pro Gabi, né? Tá com ciúme agora. Sacanagem. Não, não. Eu vou comer tudo, Gabi. Não vai ter pro Gabi. Estou retirando o Gabi. O Gabi tá onde? Nova York. New York. Para de assistir, vai aproveitar aí e para. Nossa senhora. E é light. Super. É super light, gente. Zero calorias. Totalmente light. Se meu médico estiver assistindo isso agora, ele tá caindo na cadeira. Tá ruim, Théo? Tá ruim? Você gostou, não? Apesar de você não precisa nem dar. Olha lá. Já vai sozinho. Quero saber se gostou, né? Porque ele é importante. Eu adorei essa massa. Não é? Super, super delicada. Você imagina se usar, por exemplo, colocar com a farinha de amêndoas. Fica mais delicada ainda. É porque eu não coloquei, porque fica mais caro, né? Onde a massa fica crocante, parece uma bolachinha. Não é? Escoitinho. Agora, o detalhe é abrir bem fino, tá? A massa. Bem fina a massa. Quanto mais fina, melhor. Gente, eu preciso convidar todo mundo do suíte e produção. Todo mundo pra subir aqui e pegar um pedaço, porque tá um espetáculo. Então, vocês estão comendo uma torta. Eu vou pra cada uma, uma menina. Vocês estão comendo uma tartelete que tem na França inteira, que é tradicional. Que sempre tem todas as docerias refinadas. Assim, mais chique, sabe? E é fácil fazer, né? Não tem nada de mais. No dia que eu for à França, você pode ter certeza. Aí você vai ficar vendo. Lembrando da Ana. Gostei ou não gostei do que Ana falou? Nossa senhora. Comparando. Ana, você arrasa muito, mulher. Não, que isso. Contatos, meu anjo. Conta aí. É arroba chefe Ana Paula no Instagram. E o Face é chefe Ana Paula Novaes. Ana Novaes, desculpa. Só vai procurar que eu falo com todo mundo. Você não viu nada pra doce? Ainda bem que eu dei a fruta antes. Se não, depois dessa torta não ia mesmo. Trouxe melão picadinho com morango. Já acabou. Agora o lanchinho, acho que não vai não. Mas só mais um, só mais um, diretor. Só que é uma judiação com a pessoa gestante. E tá com inveja. Deixa a gente comer. Eu já tô ficando com vontade também. A Liz tá feliz agora. A Liz que tá feliz. Não é a mãe da Liz que tá feliz. Olha a cara do tempo feliz. Faça mais uma vez seu contato, Ana, por favor. É arroba chefe Ana Paula no Instagram e no Facebook chefe Ana Novaes. Nossa, que espetacular. Pode me procurar que eu, assim, falo com todo mundo. Adoro falar. O teu tá rindo. Agora eu vou fazer o filho da vida. Ele tá rindo. Que gostoso. Só pra tudo, meu amor. Fica aí papando. Ana, obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Agora a mamãe vai pra lá. Tá bom, filhinho? Obrigada. Vai lá, dá um recadinho e você pode ficar aqui. Terminando a sua tortinha. Tem mais ali. Tem um momento grudinho. Pode comer. Ah, tem bastante. Tem bastante. Um momento grudinho. Agora a mamãe precisa ir, meu anjo. Vai. Ó, termina a sua tortinha. Pode pegar até dois garfos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.